Na semana passada apenas o alicerce estava pronto, no terreno onde a nova sede da Devima será construída, mas os voluntariados estão chegando, pedreiros, serventes, de forma voluntária, sem cobrar um centavo, estão erguendo as paredes da nova sede da Devima. Graças a Deus a cidade de Matão é bastante solidária, nós convocamos a população nesse projeto, com três maneiras diferentes da pessoa ajudar, algumas pessoas doaram materiais que sobrou da construção e da reforma da casa, outras pessoas adquiriram materiais novos e doaram para a gente, outras pessoas adquiriram os tijolinhos de luz que a gente está vendendo a dois reais, e com esse dinheiro nós revertemos em materiais que não foram ganhados, e teve outras pessoas igual a Fabiano, que veio com a equipe dele, iniciou a construção, também virá o Juliano, construtor com a equipe dele, vai dar continuidade aqui nos trabalhos, então o Fabiano e o Juliano vão coordenar aqui a parte da construção, e eu tenho muito a agradecer a eles e a toda a população que colabora com a gente, dessas três maneiras de doação, povo de Matão é povo solidário. Bem, a gente viu também que chegou algumas ferragens aí, ou seja, a construção vai de vento em polpa. Isso mesmo, nós iniciamos a construção agora, no dia 17 está previsto um outro retorno, mas o Juliano virá às sextas-feiras aqui para dar continuidade, e já chegou a ferragem, chegaram todos os tijolos, nós temos materiais aqui para fazer até a altura da laje e a colocação da laje, então nós vamos concluir essa etapa, e conforme a gente vai ganhando os outros produtos, vai conseguindo novos recursos, nós vamos dando continuidade da obra. Aqui será construída só uma sede, ou haverá um parque também para fazer eventos, de repente aí para a própria Adivino? Inicialmente nós vamos fazer duas salas com banheiros aqui, concluída essa fase nós vamos transferir a sede para cá, vamos colocar a nossa casa atual à venda, que é ali no bairro Santa Cruz, e com a verba dessa casa, Beto, nós vamos fazer uma área multifuncional, é de mais ou menos 200 metros quadrados, com cozinha, para futuramente os associados usarem para trabalhos de artesanato, os trabalhos necessários da entidade, e para a gente fazer confraternização, e fazer até algum evento para arrecadar fundos para manutenção da Devima. E o voluntariário sempre está cantando, é muito importante, a pessoa pode vir como voluntário, pode passar aqui, que fica ao lado da apada, né, e procurar você também, o pessoal da Devima. Quem quiser ser voluntário pode ligar no telefone 3382 4858 na sede da Devima, e se coloca à disposição, deixa o endereço do telefone, que nós vamos entrar em contato, e pode ligar para mim, para os voluntários, que nós estamos à disposição, e estaremos sempre agradecendo e esperando a ajuda da população. É, a gente está fazendo o que pode aí, de coração mesmo, fazendo, ontem eu estive com a minha equipe aqui, hoje eles não podem estar presentes, mas eu estou aí representando a equipe, e assim vai ser até no final, o que a gente puder fazer, a gente ainda está fazendo. Há quatro, cinco dias atrás, a reportagem esteve aqui, só tinha um alicerre, o serviço saindo rápido. Não, a gente, a flutuada é sair. Se hoje eles estivessem vindo por motivos pessoais deles, não conseguiu estar, né, presente, mas a gente, sexta-feira que vem a gente vai estar aqui, sábado a gente vai estar aqui, pulando essa pausa do carnaval aí, né, mas a gente vai estar até no final e na conclusão, onde tiver força para poder estar apoiando, a gente vai estar apoiando. Até estar pronto tudo aqui, vocês estarão aqui. Exatamente, estarão aqui. Parabéns pela sua atitude e toda a sua equipe. Não, a gente que agradece a oportunidade de estar ajudando aí a Devima, todo o pessoal aí, Zé Dersino. Agradeço até, surgiu a oportunidade de a gente estar vindo fazer. Nada mais do que a gente pode fazer com a mão de obra, acaba sendo significante a ajuda da gente aí, para a entidade aí que tanto precisa ir. E a gente faz o apelo aí para as pessoas que puderem vir estar ajudando também, né, comparecer e dar uma força aí que todos estão ser bem-vindos aí.